E aí pessoal, tudo bem? Muitos já estão me perguntando qual seria os melhores heróis ou a melhor equipe para esse Ato 8.2. Eu já quero ressaltar que tudo pode ser uma surpresa, pode ser que tenha ali caminhos bem complicados e que tenha oponentes bem diversificados em cada missões, então é meio difícil de dizer pra você qual seria o melhor herói ou a melhor equipe que poderia fazer esse desafio. Mas desde já, já que vocês estão me impedindo aí, eu vou mostrar pra vocês aqui 5 heróis que são indispensáveis de você estar utilizando aí ou evoluir, já deixar na ponta da agulha pra estar utilizando nesse desafio, porque certamente você vai precisar desses caras. Eu vou falar pra você em cada luta qual seria a vantagem de você ter esse herói aí, pelo menos 6 heróis R3 e se você já tem esse herói aí já bem evoluído, deixa nos comentários aqui e contribui aí com o canal ali com as suas informações pra que a gente possa saber se você já está um passo à frente da maioria dos players. Vamos lá, gostando do vídeo não esqueça, seu like ajuda bastante o canal, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e vamos dar uma analisada nesses 5 heróis que eu separei aqui. Vamos lá? Uma mensagem muito importante pra você, se caso você não está conseguindo evoluir no MTC, está tendo dificuldade, seja por dispositivo ou tempo, e não está conseguindo ali fazer a conclusão ou exploração dos seus desafios, contrate aí o serviço do canal Arati Game. Eu terei o maior prazer de te atender. Vem cá, procura, chama aqui no WhatsApp aí, meu WhatsApp tá aí embaixo da moldura aqui dos vídeos do canal e eu posso estar dando uma avaliada na sua conta, verificando se você tem heróis pra estar executando os desafios e fazendo um preço bem legal pra você. Lembrando que eu aceito cartão de crédito via Mercado Pago, PicPay, então condição de pagamento não falta pra você. Então não perca tempo, não fique pra trás e vamos à diversão. Warlock. Warlock é crucial numa conta e você sabe muito bem que esse cara aqui vai fazer uma diferença e você vai precisar desse cara aqui. Se tratando de drenagem de poder e controle de regeneração, é esse cara aqui. Esse cara, ele é perfeito porque quando ele vai colocando ali os vírus, infectando ali o oponente, se o oponente começar a ganhar poder ou ativar alguma regeneração, ele começa a drenar automaticamente. Esse poder aí vai colocando choque no oponente e com isso você vai fazer uma luta bem tranquila. Então, você precisa desse cara aqui. Se você não conhecia o Warlock, duvido muito que você não o conheça, esse cara precisa estar ali no seu time. Então, primeiro, lembre-se que ele é imune a envenenamento e assangramento. Além disso, é imune a onda de frio, tá? Só não é imune a incinerar, mas essas três imunidades que ele já possui já dá aí uma ótima opção aí pra você utilizar ele aí no seu time aí pra que você possa ter êxito aí nesse desafio, beleza? Então, uma outra coisa bem importante que você sempre tem que lembrar, que esse cara, pra fazer, por exemplo, oponentes como o sinistro aqui, né? Você pode, sei lá, de repente estar batendo ali e soltar E1 quando ele tiver com duas barras de poder, mesmo se porventura o sinistro soltar um ataque especial E1, não vai transferir as debilitações que ele coloca no oponente, tá? Então, ou seja, esse é o sinistro. Se ele tiver sofrendo debilitações ativas ali, se ele soltar um ataque especial E1 no oponente, ele lança essas debilitações para o oponente. Então, nesse caso aqui, o Warlock não tem esse problema, ele não vai sofrer. Primeiro que a infecção dos vírus que ele coloca no oponente, isso é passivo. E mesmo o choque que ele coloca num oponente como o sinistro, ele não consegue mandar isso de volta pra ele. Então, é aí, com certeza, uma das melhores opções e você precisa aí ficar atento, porque esse cara é indispensável. Não só no ato 8.2, mas em qualquer desafio hardcore, provavelmente você vai precisar desse cara aí. Então, se vale R4, sim, com certeza. Se você tiver ele duplicado, vale a pena. Se não tiver duplicado, recomendo deixar ele aí R3 e coloque R4 só se for uma situação em que você precisa mesmo ali dos três heróis pra pegar o título ali de exemplar, tá? Outro cara que é indispensável na sua conta aí, ou seja, numa posição ideal ali, pelo menos ali, R3, tá? É esse cara aqui. O Arcanjo é indiscutivelmente um dos melhores heróis aí da classe mutante, porque, além de conterar muitos oponentes, ele tem a neurotoxina que, quando ativada, reduz a precisão defensiva do oponente e, com isso, garante que o oponente não ative ali as passivas e até nós, por exemplo, ele consegue quebrar, né? Ele consegue burlar o nó com a redução de precisão que ele coloca no oponente. Outra coisa bem legal, esse cara aqui, eu coloquei ele no time aqui, porque ele consegue colocar fragilidade no oponente, consegue colocar lentidão também no oponente, fazendo com que o oponente não esquive. E se você tiver uma rotação boa, se você pegar a prática de jogar com ele, ele também vai te atender muito bem. Então, esse cara também vale muito o investimento. Esse cara, na minha conta, ele tá R1 ainda, por conta de eu peguei ele há pouco tempo e dupliquei também há pouco tempo, então, eu não tinha os recursos ali pra colocar ele numa posição um pouco maior, mas já tá ali, eu já tô bem encaminhando ali os recursos pra deixar ele no mínimo R3, porque vai virar ali, além de possível defensor de BG, um atacante também bem interessante, porque, como eu disse, você consegue controlar a luta legal com ele. Ele tem preluta, que você pode iniciar ali uma luta colocando, ativando uma das prelutas dele, e uma dessas é a teia de espuma, onde coloca, quando você finaliza o combo ali, com um leve, ele coloca uma debilitação de lentidão no oponente, fazendo com que esse não esquive e, ao mesmo tempo, não ative insuperável contra ele. Então, é muito top pra lidar contra esse tipo de oponentes aí, que o nó, né, que fica ativando insuperável, ele funciona muito bem e vale muito a pena o investimento, tá? É um herói também de mecânica, tá? Você tem que ficar atento aí, que quando você estiver fazendo lutas com ele, tem que focar um pouco na mecânica pra você causar o máximo de dano no oponente, tá? Outro cara que é indispensável, tem uma rotação que muitos podem até achar chata. Eu, por exemplo, eu acho uma rotação dele um pouquinho chata, não peguei a rotação total, mas ele tem purificação também. Então, você consegue fazer purificação de debilitações a partir de uma sequência de hit leve, médio, leve, se não me engano. Então, ou é o inverso disso, é médio, leve, médio. E quando você faz isso, você consegue ali, purificar de debilitações que ele esteja sofrendo. Então, pra peitar um vácuo da vida ou qualquer debilitações que possa estar ocorrendo no campo de batalha, ele funciona muito bem. Além disso, você consegue causar um dano extremamente alto, basta você focar em ficar ganhando ali aquelas... Quando você apara o oponente no tempo exato, ou você faz uma esquiva no tempo ali exato, você vai ganhando umas cargas ali. E essas cargas é o que vai tornar ele extremamente forte quando você dá uma sequência de especiais. De preferência, o especial ataque E1. Então, você viu ali, ele encara qualquer desafio. Então, dá pra você evoluir esse cara sem medo aí, porque ele realmente vai ser extremamente útil. Teve um player que ontem, na live, falou que alguém usou esse cara aqui pra derrubar o herói dele. Acho que com... Não lembro quantos segundos foi. Isso foi 12 segundos ou 28 segundos. Algo assim. Mas é algo que não é possível de se fazer com esse cara, porque ele é de construção, tá? Ele não é aquele herói que chega lá causando dano alto. Você tem que ficar ali, aparando no tempo certinho, esquivando no tempo certinho ali, pra você ir ganhando algumas cargas com ele. A partir de 15, 20 cargas, você solta o ataque especial E2, aí ele dá aquele ataque avassalador que realmente é extremamente absurdo, extremamente forte, tá? Mas esse cara aqui, o escorpião, como vocês puderam ver, ele tem esquiva, né? O próprio Shang-Chi, você coloca lentidão também, se não me engano, é só a forma de lutar, a mecânica dele. Você tem uma opção que você consegue não deixar o oponente esquivar também, mas eu não tenho toda a mecânica do Shang-Chi, né? Na verdade, eu acho que eu fiz o vídeo dele, eu li ali a ficha dele, mais ou menos, fiz ali algumas coisas, mas não é um cara que eu fico usando todos os dias, tá? Esse cara aqui eu acho mais simples pra conterar heróis que esquiva e que ative o insuperável. Eu acho bem mais simples você só selecionar ali a teia de espuma e fazer a luta bem tranquilo, que não tem dor de cabeça. Agora, um outro cara perfeito, né? É esse Venom, tá? Ótimo defensor também de BG, principalmente se o nó favorecer, se for um nó de aumento de armadura, onde o oponente bate e sofre alguma debilitação ou queima de poder, como ocorreu nos últimos BGs que teve aí há um tempo atrás. Além disso, é um ótimo atacante, causando ali um dano extremamente alto na maioria das situações de sangramento. Você consegue ali causar sangramento cumulativo e é um herói que, cara, não tem muito o que dizer. Se tratando de aranhas, né? Aranha ali, no geral, que esquiva contra oponentes, contra ele, não vai esquivar. Então, ou seja, ele não deixa a aranha esquivar. Além disso, tem ataque certeiro quando o oponente fica ali com 20% só de life, né? Uma coisa que ele não inibe, logicamente, é essa intangibilidade aqui desse aranha Morales. Mas, de resto, ele consegue conterar e nenhum aranha consegue esquivar dele. Então, gostou do vídeo? Deixa seu like para me ajudar. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau.